Eu tô com medo, eu vou ficar ali na sala Eu não sei o que porra foi essa E sei lá, tô preocupado Do nada alguém telefonou aqui em casa Não sei se deu pra ouvir Mano, ele ficou Ligou duas vezes Na primeira ele ficou falando Abre, abre, abre Eu fiquei perguntando quem é Porque eu sabia que não era minha mãe Era uma pessoa mais velha Tá ligado? Falando abre, abre Eu perguntando não vou abrir Não sei quem que é Aí uma hora eu perguntei quem é Eu só ficava falando abre, abre Aí eu desliguei Aí eu vim aqui de volta, voltei Acho que o Totatora Ele tá bastante tempo sem comer um cachorro quente Ele tá alucinando, viado Ele tá alucinando, mano Tipo assim Isso é normal, mano Isso é os primeiros sintomas Da abstinência Ele telefonou de novo Eu atendi, falei quem que é Ele falou de novo, abre, abre Será que é sério? Ou será que ele tá zoando, viado? E mano, do nada ele Eu perguntei quem era E do nada ele falou Esse é o pai, Matheus Pra quem não sabe Meu nome é Matheus E meu pai é morto Tá ligado? E foi isso, mano Demorou? E eu vou ficar aqui na sala Não sei o que que deu Eu vou falar com a minha mãe aqui Valeu? Caralho, é bagulho sério, mano Eu tô com medo Caralho, eu zoei, mano Perdão aí, totatola Caralho, mané Que isso, moleque? Tão batendo na casa dele, filho Ele quase chorou no final Vocês viram? Vamos ver, vamos ver Tchau